Nós estamos aqui em Kurama, a entrada principal, pagamos uma taxa de 300 yenes, que por sinal aumenta o valor. Essa é a Juliana, ela veio lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, aquele calor escaldante, preço frio. Não está zero, mas a mesma coisa. Vamos lá, vamos filmando aí, depois a gente faz um. Na verdade, aqui, você vai encontrar isso em vários lugares, é para lavar as mãos, purificar as mãos para poder entrar. Mas a água, vamos ver aqui, como vocês podem ver, está congelada. Então, nós não vamos, nós vamos limpar o nosso coração, né? De outra forma. E vamos adiante. Vamos lá. Nós estamos adentrando em um lugar muito bacana, muito cheio de energia. O que vocês veem ali na frente é uma árvore considerada um local de muita energia, por isso que ela tem aquela corda. Envolvendo-a. Maravilhosa a árvore, nem tem palavras. São 53 metros e 800 anos de existência. Dá para vocês verem o tamanho dela, me comparando com ela. Tamanho é grandeza. Muito linda. A Juliana fazendo o ritual xintoísta, coloca assim a moneda, balança, se curva duas vezes, faz o pedido. Exatamente. Perfeito. A Juliana está fazendo uma energização aqui nesse ponto, considera-se que há muita energia. Justamente por isso tem essa corda com esses papelotes pendurados. A brokeeter. Exatamente. A Jactão. A vitória e a imbalance. Música. Aqui nós estamos num ponto importante de Monte Kurama, em que as raízes dos cedros, elas estão sobre a terra, e esse trecho é chamado Kinone Miti, o caminho da raiz do cedro. É um ponto importante dentro da história do Rick, mas é isso, eu só posso comentar quando estiver dando curso. Obrigado.